Ah, caiu aqui por acaso? Você vai gostar desse corte, porque o canal Resenha com o TF é feito com muito amor e carinho. Deixa o like, inscreva-se, porque todos os dias você encontra cortes e também entrevistas à íntegra. Veja aí, porque esse aqui ficou bem legal. Você falou do Jefferson. Sim. Trabalho com o Jefferson, com o Gatito, com o Cavalieri, com o Goleiros Experientes. Você está trabalhando com o Goleiros Experientes aí em Portugal. Você está projetando uma carreira muito grande na Europa. Mas fica no seu coração aquela possibilidade de, daqui a alguns anos, ter um caminho parecido com o do Jefferson? O Jefferson não teve tanto sucesso na Europa. Mas você trilhar sucesso na Europa, chegar na seleção brasileira e poder defender o clube do seu coração, coisa que você sempre quis, ter uma história ainda dentro do Botafogo. Esse é um desejo que você ainda tem dentro de si? Ter a tua história construída no Botafogo? Sim, claro. Eu comecei a construir o meu estádio no futebol através do Botafogo. E... Te machuca não ter nunca jogado com o Botafogo numa partida no estádio Newton Santos, torcedor? Machuca. Eu fico chateado. Sempre quando alguém pergunta, assim... Ah, joguei o estádio do Dragão, joguei o estádio da Luz, joguei contra o Azeokima na Holanda, lá no Afos Stadium, pela Europa Conferência League. Mas sempre que alguém pergunta, e no Botafogo, você chegou a jogar? Eu falo, não. E lá, nunca jogou no Newton Santos? Ah, joguei jogos no Sub-20, tudo. Mas lá, jogar, o estádio cheio? Não, cara, nunca joguei. Então, assim, fico chateado em falar assim, ah, não, nunca joguei. Ou seja, assim, um dos meus sonhos de criança, quando, foi a primeira vez que eu entrei no estádio, dessa vez aí. Primeira vez, e eu olhei e falei, pô, deve ser virado. O estilo passou longe, hein? Que ele passou... Era o da época, era o da época, era o da época. Olha, olha o tênis com a meia. Isso aí, isso aí. Era o da época, isso aí. O estilo passou longe, hein? Era o da época, pô. Aí tava bem, né, o tênisinho quadrincular, na época. Na época, na época. Saruel, era a época, era a época. Era a época. Você se vestiu no escuro ali, não, né? Ah, pô, só era a época, era a época. Era porque essa aí era o auge do momento, hein? Tênis em quadrincular, isso foi o auge, pô. Isso aí foi 2011, 2012. Agora o estilo europeu aqui, tá? Agora tem até personal style, já tem até agora, pô. Ali você se vestiu no escuro. Pegou a primeira roupa, opa, vou lá. Ali eu tava de acordo com a época. A época era aquilo ali, tava bem. E aí, cara, assim, eu fico chateado, assim, de falar que nunca joguei no estádio mesmo. Mas eu espero, sim, voltar. Foi uma das coisas que eu tenho muitos amigos dentro do clube até hoje. E eu pegava muito carona com o Marcão, que é o assessor de imprensa. A gente dá melhor qualidade. O Fabinho também me ocupeu muito na base. O Vitor Silva fotógrafo, o Jamal, o videogame do clube. Só os caras são um fenômeno. E eu ia e voltava com o Marcão todos os dias, que ele morava um pouquinho depois da minha casa. E voltava, ia e voltava. E eu falando com ele, ele falou, cara, tu vai embora mesmo? Falei, cara, eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. Pode ser daqui a 5, 10, 15 anos, pode ser daqui a um ano, não sei, mas eu vou voltar. Então, assim, claro, dei minha palavra que voltaria. E tenho pra mim o desejo de voltar mais pra frente. Claro, porque hoje, como pessoa, eu falo, sentimento, torcedor voltaria agora. Mas como planejamento e projeto de carreira, o melhor cenário no momento não é voltar. Assim como o melhor cenário na época não foi ficar. Foi ter tirado fora o caminho e como projeto de planejamento de carreira, o melhor é fazer a carreira lá fora, me consolidar no futebol e tudo mais. E numa oportunidade, no futuro, espero que seja um futuro próximo, assim, de glórias, poder voltar aqui pro Botafogo. E ele tá falando, o olho dele é encheu de lágrimas aqui. É encheu de lágrimas aqui. Tem mesmo, cara, muita vontade de voltar e desejo de voltar. Porque, assim, eu sinto que ficou faltando. Não foi um ponto final. Foi um até logo. É, foi um... Assim, cara, ficou meio um ponto de interrogação ali, tipo, do nada, sabe? Tava tudo sendo lindo, maravilhoso. Do nada, tem que ir e... Tipo, do nada acabou? Tipo assim, do nada? Não é um até logo aquele, não. Não é um... Adeus, é um até breve, até logo. É assim. Tô lá, tô criando corpo ali, daqui a pouco eu volto. É assim, foi mais ou menos isso, olha. Vou ter que sair daqui pra poder mostrar o meu devido valor pra poder voltar aqui e poder jogar. Foi literalmente isso que aconteceu. Eu tive que sair pra falar assim, olha, eu tenho um valor, eu tenho qualidade, eu tenho potencial. Valeria a pena ter apostado em mim, mas agora eu vou voltar numa outra situação, numa outra visão. Teu sonho é ver a torcida que tá no puta que pariu, o Ender é o melhor goleiro do Brasil? Esse é teu sonho? Torcida do Botafogo ali, calorosa, cara. É fantástico. Eu vou nos jogos, sou muito discreto, não gosto de ficar muita amostra. Eu costumo ir nos jogos, tô vendo se eu consigo ir no jogo semana que vem. Mas é o que eu falo, sou muito discreto, eu vou, fico ali quietinho no canto, só vendo, sentindo a emoção. A torcida sempre quando entra no estádio, ele me arrepia. Eu fui no jogo do Sub-20, já tava ali já agoniado. Eu falo, caraca, meu Deus. Ela falou, não tá ali jogando, caramba, tá ali, tinha que estar ali jogando. Aquele tapetinho novo agora. E eu pensando assim, às vezes eu olho lá no Instagram, saio agora um projeto do Botafogo fazer, acho que 12, 13 campos, eu falei, cara, que isso aí é fantástico, meu irmão. Tipo, como um torcedor mesmo, eu falei, pô, magnifiquei na minha época, era treinar hoje em Marechal, no Deodoro, lá no quartel. Aí acabava o treino, amanhã, amanhã, calma aí, vamos botar mais tarde, amanhã é Cefate. Aí tu sai lá de Deodoro, ia lá, Cefate. Campo Anexo. General, aí tu, bom, general. Campo Anexo duro, aquele... Tipo assim, umas coisas que... O engraçado é que era, olha, vai ser lá no quartel. Eu tô, pô, duro, cheio de cápsula lá no meio do campo. Caraca, tem que pular lá, mesmo, cheio de cápsula. Era assim, era campo duro, os caras, aqueles caras do quartel jogando lá, e treinando do lado, e eu, que loucura. Então assim, eu olhando o projeto, e sempre naquela, Ano que vem, vamos lá pro Loniê, e eu... Esperou você sair pra ir pro Loniê. Vamos lá pro Loniê, e eu... Ah, qualidade. Olha, não vai ser assim, ano, no meio do ano, vamos lá pro Loniê, e eu... Chegaram no meio do ano, não, mas depois pro Loniê. Aí eu falei, rapaz, eu falei, acho que a culpa é minha, vou embora. Vou embora, fui embora, fui pro Loniê. Aí eu falei, é, pelo menos o clube... Sim, né, claro, né, depois que eu saí, mas mesmo de longe acompanhando o sucesso do clube, né, cara. Voltando, voltou pro cenário, né, subiu campeão, que era importantíssimo também, pra mostrar o valor do clube, que aí você tá na segunda divisão, todo mundo fala assim, ah, tá na segunda divisão, mas você quando você sobe... Ah, subiu, mas não, subiu campeão, mostrou que o clube... A força do clube. A força, né, do clube, e a torcida ali fantástica, tudo, a reta final do campeonato. A partir do momento que liberou a torcida, a torcida sempre ali enchendo, 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 e eu lá assim, ó, abriu os jogos, o coração gelado, pô, podia estar ali olhando assim, ó. Não que eu não estava feliz lá. Mas queria viver aquele momento. Queria, queria viver, pô, poderia estar ali agora, pô, campeão pro rapaziada da minha idade. Ah, você é campeão, você chegou a ser relacionado pra algum jogo. Então você pode pleitear a medalha de campeão, porque você chegou a jogar. Você chegou a estar ali no elenco. Foi relacionado até o meu último jogo pelo Botafogo, foi contra o Náutico. Então. Na primeira, no primeiro turno. O que tem lá... Os aflitos. Os aflitos, que aí o Botafogo é roubado e perde lá. É, três a um. É. Pernas que não é, e o que é não marca pra gente. Exatamente, exatamente. Foi o meu último jogo ali, e dali eu já não, eu volto pra casa, e tava tudo arrumado já, espera só do clube, só esperando o meu passaporte sair, que eu tive que renovar. Tirar o passaporte. Tive que renovar o passaporte, só esperando sair pra poder viajar.